O Corte Sangra É sangue, meu amor E essa dor que eu carrego comigo Não é mera dor O som que sangra salva Sagrado som, sagrado som O som que sangra salva Sagrado som, sagrado som Escute o meu silêncio No meio da canção Escute o meu silêncio No meio da oração O som que sangra salva Sagrado som, sagrado som O som que sangra salva Sagrado som, sagrado som Meus olhos são escuros Me dê a sua mão Me dê a sua mão As tempestades passam O medo não, o medo não O som que sangra salva Sagrado som, sagrado som Sagrado som, sagrado som O som que sangra salva Sagrado som, sagrado som Sagrado som, sagrado som